Quero jogar já, porra... Ai, caralho, como é que os guardas estão apanhando esse vídeo, cara? Quero marcar gol na própria baliza, sei lá quem. Quer dizer que o outro gajo está a marcar gol na própria baliza. Quer dizer que o outro estava a perder, começou a marcar gol na baliza dele. Há nomes que eu não vou por aqui. ... ... ... ... Olha as guarda-redes! Não é o outro que foi para o porto. Não tem problema não. Nem com pau. Aumentar agressivo. Pode esperar? Pode esperar? Não tem problema não. Corta a bola porque eu sou bom. Ainda vai fazer o treinado e depois vai chorar. Mas ele viu que o cara poderia mudar o play 2 e também veio com o passe. Excelente! Adoro a Adriana. Não. Sergio Busquets. A mudança de posição aqui. Mas eu não. Eu não desligo a Playstation. Pega-se. Já estás a ver? Ai! Olha esse gajo a tentar marcar agulhinhos. Aqui no agulhinho já. Bom. Agora eu já estou aqui a brincar. Vou botar a bola para o apolo. Jagu o Beltran. Agora eu estou aqui. Quiro o apoio da bola para o Atlântico. Deemar. Arreca? Claro. 1? Não está aberto? É o Atlântico. Tem o Atlântico. Ninão? O que é isso? O gajo não apanha a bola, pah! O que é isso? O gajo não apanha a bola, pah! Calma aí, vem cá, vem cá, acho que os jogadores não vão me juntar. Os gajadores vão estar cantados. Deixa o patrão. O patrão vai chegar aí já. Olha o gajo. Eita, o gajo do gajo. Ih, caramba. Nãe, olha o gajo cruzando a bola aí. Ih, caramba, o gajo do gajo, pah! Eita! O homem com pau e tudo, hein? O homem com pau. O homem com pau e ele pode esperar isso em todas as visitas. É muito bom interceptar o jogo ali para conseguir a sua posição correta e a sua posição correta. O defesa está frio. Você vai ter uma olhada, Alan, eu acho. Você vai admirar isso. Ele é maravilhoso. Se você olhar para o treinamento, você precisa... Eu vou marcar gol de bicicleta, vai ver. E o Santos? O Santos? Eu não sei, o Santos. É isso. O Santos, o Santos, o Santos e o Santos. Deu para falta o senhor árbitro, o árbitro está comprado. O homem está a aguentar até o intervalo, agora que o jogo está a começar, agora que o jogo vai começar. Quantos que eu tenho? Dois? E dois remates perigosos, pá! Agora espera aí, agora vai ver o patrão a jogar. Olha aí! Olha quem está a entrar, o trio! Quais eu ver quem entrou aí? O homem vai acabar com o jogo. Ian Cross, está tudo cagado! Gasta aí com um penteado fulido, não é? Não parece que eu controlai o jogador aqui, não é? Está tudo cagado? É! Vamos, esse gajo não está deixando o outro, um ele aí. Tira a bola, pá! Pô! Modric. P.K. O patrão vai levar a bola já! Pega! 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 Agarra! Já começou! Já começou com as bolas paradas! Isso! Carga no outro homem! C. Veio! Pega! 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 Legal! Não sei largar a bola! Pega! É uma jogada muito boa posição, e ele já com a situação de perfeito, harmonia, com essa interseptão. Que isso, pa! Que isso, pa! Que isso, pa! Que isso, pa! Que caralho! Já tô vendo, o gás tá muito abusado, pa! Tá muito abusado! Eu vou lhe compor, que caralho, quando eu treinaram ontem a noite, já vi que o gás não foi a trabalho, soltou um vencedor, que caralho. Olha o Ronaldo, olha o Ronaldo a brincar com o gás na área. E aí, é pressão, é pressão, se já estava offside, é muita pressão. E aí, o gás está aqui sozinho, pá, que isso? Levanta-se, pá, levanta-se, chorão. Vamos lá, vamos lá, calma a teca aí. Caralho, logo quando o gás vai arrematar. Obrigado, obrigado. O que que acha? E agora, Iniesta? O que? Agora eu não sei do que. O que é a passagem? E, meu Deus, eles passam bem aqui. Não, isso eu não faço Não Eu faço pra Barcelona, eu não faço isso E meu bolinho? Caralho, eu tô cagando Isso aqui é gol cagado Isso aqui é gol cagado, olha Olha, olha Olha, 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 olha Isso aqui é gol cagado O ramado? Isso foi o ramado? Isso foi o passo! Eu não sei quem está a usar a porta do bus, mas a gente está aqui a fazer a porta do bus. Ai caralho! Olha, Cris levou o jogador também? Ok. Muito abençoe. E o gajo parou de correr, cara. Que filha do meu nome. Ora, tu pares o jogo, pá. Paras do jogo. Claro, eu sou comércio. Olha, olha esse gajo parou. Não puxei de nada. Não puxei de nada. Não puxei de nada. Não puxei de nada. . . . . . . . . E eles têm que dar uma recompensa... O jogo é jogo, pá. E o gajo é bloqueado. Deiminar o jogo. Temos que acabar o jogo. O jogo não é para dominar. É para ganhar. Quem marca mais gols. Entrou na bliza, é golo. 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 Tem mais de um jogo e eu ganho a taça. Não tem mais de um jogo. O Suarez é o jogador do jogo hoje. Sim. E a chance. O Cooper só pode a sair. Pode ver, vê a vontade. Já estás satisfeito? Eu estou a ver. Eu estou a ver. Olha, foi três vezes que entrei na bliza, caralho. é o. É o pessoal. Ei... Vai, carrega o botão, rapaz. Vamos lá. Estás tipo o outro gajo. Só joga com o Barcelona, pá. Troca equipa, pá. eu não estou usando desculpa eu estou a ganhar olha a única coisa que eu sei a única coisa eu tenho 3 taças o outro tem 0 pois é tem de ser um jogador completo tem de ser um jogador completo a jogar com qualquer equipa ta sorda olha olha pelo menos eu ainda não levei 9 ou 10 9 ou 10 quem levou nova aqui olha ta no facebook eu não sei alguém levou nova eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei é que eu não sei é eu não sei Tchau. Tchau. Não me enganaste. O que é isso? Vamos lá, isso é pataça. Eu vou jogar para matar agora. Eu agora vou jogar com tudo. Olha o ânimo de pata já. Vamos lá, vai esperar a bola porque... O que é isso? Que caralho! TK. Eu já sei todas as tuas jogadas. O que é isso? O que é isso? Eu estou jogada com a cara. Eu não estou brincando. Eu não vou levar para mais um jogo não. Eu vou acabar com tudo. Eu vou acabar com tudo. Olha o ânimo de pata. Olha o ânimo de pata. Espera aí vai jogar. Vou marcar bicicleta agora. Espera aí. Bicicleta. Eu vou ver. Eu vou ver. Real Madrid, Barcelona, Espanha Clásico. Bom, ele tem um... Magico... Algumas essas contas descontas... Mas, algumas vezes... Você só trata-se como fantástico futebol. Carvalho. Modric. Não. Ele já levou de bicicleta antes. Está no Facebook. Mas foi ou não foi? Mas foi ou não foi? Marcou ou não marcou? Entrou dentro da baliza? 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 É o que eu sei. Ah, é uma. Agora eu estou jogando para ganhar essa merda. Não vou me deixar para ir para o outro jogo. Está a sequeira agora. I need my trophy right now. It's my... É... O que é? Caralho, filho da puta, o gajo não queria marcar Eu sei, eu sei Eu queria, mas não deu tempo Eu ia passar, o gajo ia fazer que eu rindo Então eu não queria passar, porque o gajo já sabe O gajo apanhou e não vou O gajo já sabia que ia passar, eu faço isso sempre Porra, o que falta? Onde está tudo pegado? A vantagem de ver que todo o espaço do mundo der face eu já estou aí Já estou aí, a espera do passo do gajo Eu já conheço o gajo do gajo Amarelo, o que é isso árvore, estás todo cagado O que é? E vai! E cai! Vou dar na trava! Vou dar na aposta! Vou dar na água! E a oposição vai dar uma aposta aqui, porque eles tentaram jogar no campo. E eles tentaram jogar no campo. E eles tentaram jogar no campo. Ivan Rakitic. Iniesta, conseguiu fazer uma boa intercessão. Cani Kroos. Vou dar. Ih, caralho! O que é isso aí? O que é isso aí? Eu vou dar. Lino Messi. Marcelo. Sim. O que é isso? 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 O que é isso aí? Não meteu nada. Quanto tempo que isso demora pra fora! Falta de que, pá? Isso não foi ele da vantagem, foi pra... Eu fui pra extra time. E o Messi está indo! Fizeste de facto a mim! Olha o gajo! Zero remates! Eu não sei quem está todo cagado agora! Três jogadores chegando! O trio! Vamos ver como muitos gols estão na parte aqui! Ficou! 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 Olha o lugar! Olha o lugar! Falta! Falta aí, pá! Falta aí, pá! Falta aí, pá! Cá, vá! Marcella! Márcelo! Rodrigues! Queormais ela... Tipitzou a torcida do jogoARRYU É 머 só Swingar. Caralho, pah! Não, é truque, é passo! Olha, eu falei o golo aí agora, pah! Foda-se! 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 Olha o palmo gajo! Dá para dar para o presilho aí! Esse é um gajo que está muito engraçado lá por quê! Olha o palmo gajo! Não, o palmo de falta, hein? Não, o palmo de falta! O! O! Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Ih, caralho, como é que o Ronaldo? Come on, Ronaldo, estás todo cagado. Bom trabalho, pá. É por isso que eu estou a pagar as guarda-redes, pá. 15 minutos para ir. Ronaldo! Ele já chegou no gol-keeper. É, já acabou. Amarelo, é amarelo. É isso mesmo. Oh, a Vi! O que é isso, pá? O que é isso, caralho? Isso não é nada, pá. O que é isso? Oh, é tão perto do bar. É um gol para o Real Madrid. O que é isso? O que é isso? Não, não vou se pôr para mim, eu vou criticar a bola. Não, não vou se pôr para mim, eu vou criticar a bola. Ih, será que vai ser o cruzamento agora? Ah, filha da puta. Olha esse gajo, dois rematos, dois golos. Olha o gajo, não, o resultado não estava para mim, ele juteu o jogador. Dá para dar com a cabeça também. Ei, come on, Ronaldo, o que é essa merda, pá? Porra! Em frente da Belize. Já está todo cagado, o Ronaldo está todo cagado. Diz o topo, pós, pós, pós... Me? Saiu, pai! Vai junto, pai! Que espaço, cara! Isso é foda-se, cabrão! Ei, faz tarde, tarde, come on! Estão tão felizes, eles têm o título! Brilhante! Nossa, porra, caralho! Porra, um das meninas dá para fazer um cruzamento, porra, pouquinho! Ponto, aperto de bicicleta, cara! Porra! Isso não é nada, cara! Levanta, tu chorão! Dá uma taxa, dá uma taxa! Caralho! Mas eles têm feito! Eles têm ganhado! Mas eles têm treinado! Vai treinar com os rapazes online e depois vêm falar comigo, pai! Vai treinar com esses rapazes online! Olha, olha o campeão! Quatro tafas! Já é a quarta tafa, hein! É para te aprender, né? Não brinda com os rapazes mais cortas, pai! Há respeito aqui, pai! Respeito é bom, pai! Para mim... Há há! Há há! Há há há! Olha, vai treinando! Vai treinando, pai! Não, não há mais jogos! Não, não há mais jogos! Não há mais jogos! Olha, um ramato! O gajo fez um ramato na minha baliza! Um ramato! Oportunidades não é ramato! Ramato! Eu quero ver ramato! Olha, limpo! 9 points! Limpo! Champion! This is the fourth season! Quatro taças! Não há vergonha, pai! Não há vergonha! Já disse! Vai treinar com os rapazes online! Depois vem falar com o Cota aqui, pai! Se não está todo frio, pai! Isso não dá! Olha, o próximo vídeo eu vou com o Sporting! Ah, bom! Vou com o Sporting! E tu pode ir com o Barcelona! Já, já!